Agora a gente vai falar de dois casos de pessoas que já tinham sido condenadas pela justiça, mas que estavam foragidas. No primeiro caso, um homem de 44 anos, acusado de cometer roubo no ano de 2018, na cidade de Muriaé, ele foi preso em Manhoaçu. O segundo caso é de uma mulher de 45 anos que foi presa em Belo Horizonte pelo crime de homicídio qualificado cometido na cidade de Matipó. A Vivian Dias está de volta para contar desses dois casos. A pessoa deve à justiça, tem que ir lá pagar a pena, né Vivian? Com certeza, viu Nico? Olha só, vamos começar falando do caso de Manhoaçu. Olha, a Polícia Civil de Manhoaçu prendeu um homem condenado a 5 anos e meio de prisão por crime de roubo, viu? Ele foi localizado nesta segunda-feira. De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão por condenação do homem de 44 anos é relacionado ao crime cometido na cidade de Muriaé em 2018. A sentença aconteceu em agosto de 2021. O condenado esteve no posto de identificação da delegacia da polícia em Manhoaçu e quando eles foram conferir a documentação, viram que havia um mandado de prisão a ser cumprido. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. Agora vamos falar do caso de Matipó, desta vez uma mulher. A Patrulha Metropolitana Unificada de Apoio da Polícia Civil em Belo Horizonte prendeu na segunda-feira, cumprindo o mandado de prisão, uma mulher de 45 anos, viu? Ela foi condenada por homicídio qualificado a 12 anos de prisão por crime cometido na cidade de Matipó no ano de 2010, Mico. A sentença se deu em 9 de agosto de 2021, veio a ser transitada em julgado na data do dia 24 de agosto de 2021, mas a condenada não estava mais na cidade de Matipó. É, após os trabalhos investigativos, a polícia, na verdade a mulher foi encontrada pela polícia em Belo Horizonte e ela foi presa na capital e encaminhada também ao sistema prisional. Mico, volto com você. Obrigado, Vivian, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral. É, o que eu estava dizendo, a pessoa é condenada a subintentes que vai pagar a pena, né? Ou então vai recorrer através do advogado. Agora, se está aberto a essa condenação no sistema e a pessoa não está em cumprimento, está em contrariedade com a lei, né? É, pode ser preso em qualquer lugar. Consultou ali o documento, é, vai ser recolhido, né?